Oi, só porque eu tô de la coxa, ela gosta Quer que eu busco ela lá na porta da escola Então entra no Corolla, novinha, essa é a hora Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Vou imaginar que o seu cabelo é volante Girar pra esquerda e vai bavar nos traficantes Girar pra esquerda e vai bavar nos traficantes Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Nosso ritmo é esse aqui ó, é o ritmo dos fluxos, vagabundo Só que agora é nós que tá mandando É o DJ impostor, entendeu? Oi, só porque eu tô de la coxa, ela gosta Quer que eu busco ela lá na porta da escola Então entra no Corolla, novinha, essa é a hora Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Vou imaginar que o seu cabelo é volante Girar pra esquerda e vai bavar nos traficantes Girar pra esquerda e vai bavar nos traficantes Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Imagine que o câmbio é uma viró, roca Nosso ritmo é esse aqui ó, é o ritmo dos fluxos, vagabundo Só que agora é nós que tá mandando É o DJ impostor, entendeu? O que é o dia? Não há viró, roca Passa a marcha, passa a marcha do Corolla Passa a marcha, passa a marcha do Corolla E aí